E começou nesta sexta-feira o primeiro bazar da campanha Inverno Solidário. A ação aconteceu no bairro Camorugi e a nossa equipe acompanhou tudo. O inverno já começou com muita solidariedade no bairro Camorugi, na primeira ação da entrega das roupas e agasalhos da campanha Inverno Solidário. A dona Terezinha mora na comunidade, mas veio no bazar solidário para buscar roupas para seus parentes do interior. Garantiu duas sacolas cheias de boas peças. Blusa, vestido, calça, tudo bom. Os meus dois netos, uma camisa para o meu gênero e duas blusas de frio para mim mesma. A presidente da Associação de Moradores do Bairro comemorou a ação. Todos os anos a TV Guarapari e Band FM levam as doações da campanha Inverno Solidário para o Camorugi, o que tem ajudado a população. A gente agradece porque realmente tem pessoas que precisam e as pessoas que precisam vão usar essas roupas por bastante tempo. Veio roupa boa, é muito importante. Camorugi é a primeira comunidade a receber o bazar da campanha Inverno Solidário deste ano. Outros sete bairros também serão beneficiados. Na próxima semana recebem a ação o bairro São Gabriel e Lameirão. Esse é o primeiro bazar solidário que nós estamos realizando, esse bazar que faz parte da campanha do Inverno Solidário. Nós temos mais sete bairros como o São Gabriel, Lameirão, o bairro Paturá e o bairro Adalberto Simonado. E para conseguir ajudar o maior número de pessoas, a campanha ainda precisa da sua ajuda. Roupas, cobertores e agasalhos em bom estado de conservação podem ser deixados em uma das caixas coletoras que ficam em todas as lojas do supermercado Extra Bom, Atacado Vem, Loja Center Panos em Muxaba, Escola Jesus Menino, Clínica Freire Vieira, Açougue Bertone na Avenida F, Ótica Oceânica e Corretora Camila Simões Imóveis, que ficam no centro. Muitas pessoas nesse momento não tem como estar comprando uma roupa. Então, aquela roupa que você tem guardada pode servir para muitas e muitas pessoas. Faça a sua doação, participe com a gente da campanha do Inverno Solidário.